Na questão do dízimo, quase todas as organizações religiosas, chamadas cristãs, concordam com o judaísmo. O que é o dízimo? É o ensinamento da Torá. Na questão do dízimo, quase todas as organizações religiosas, chamadas cristãs, concordam com o judaísmo. O que é o dízimo? É o ensinamento da Torá. O que é o dízimo? É um ensinamento da Torá O que é o dízimo? É um ensinamento da Torá Obrigado pela audiência Paz seja convosco Shalom Aleihim